Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Terminou o filme do Netflix Você baixou o volume da TV E começa a rodar tiro E você acorda com aquele surdo Dizendo eu fiz alguma coisa Acordei no Vietnã, no Afeganistão Não, você está em Manaus É, meu gente, você está em Manaus Está no meio de uma guerra de facções E infelizmente está se tornando natural Conviver com isso aqui na capital amazonense Não é uma coisa que a gente quer Nós não queremos Mas infelizmente é uma realidade que hoje está acontecendo Todo mundo falava, isso acontece no Rio de Janeiro Ah, isso acontece lá fora É, só acontecia Mas hoje está dessa maneira aqui em Manaus E olha só, meu povo Um homem foi morto em frente Da sua própria residência Depois de uma discussão Os suspeitos estariam ingerindo bebida alcoólica E tornando, dale, 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 dale E aí começaram a discutir No momento da briga E voa cadeira, e voa mesa E voa carrafa de cerveja O camarada morreu E conta essa história A Bárbara Mitoso Na tela do Namir O crime aconteceu na rua turquesa No bairro Nova Floresta Na zona leste da capital Denis Santana da Silva De 40 anos Estaria bebendo com amigos Parentes e conhecidos Na frente da residência Quando ele, de repente, começou a discutir Com três homens Que não foram identificados Esses homens Depois de brigar com Denis Saíram do local E retornaram Minutos depois Já com uma arma de fogo Então eles dispararam Duas vezes Contra a vítima Que acabou sendo atingida Por um tiro no abdome Ele ainda chegou a ser Atendido e levado Para o hospital E pronto-socorro Platão Araújo Mas infelizmente Não resistiu aos ferimentos E morreu Ali na unidade hospitalar A delegacia especializada Em homicídios e sequestros Investiga o caso Volto com você ao estúdio Obrigado aí Bárbara Mitoso Que situação minha gente Imagina Tá de boa lá Tomando a gelada Ouvindo aquele Guto Lima Ouvindo Nunes Filho Subindo pelas paredes ali E de repente Bate na telha Rapaz, quero discutir Porque tem caboclo Que vai para discutir né Baixinho Tem caboclo que vai para o bar Que vai tomar uma gelada Ele tá ali para discutir Então tá todo mundo ali Curtindo, assistindo o Flamengo Sendo campeão brasileiro E tal e tudo mais Glória a Deus, eu espero Aí de repente Parece que é um negócio Que desce no camarada Tá vindo? Tá sentindo cheiro? Vou discutir Aí o camarada levanta E diz assim Ah, eu não gostei Da cor dessa tua camisa não Aí ele diz É verdade Também não gostei da tua não E começa Porque porrada de bebo É aquela coisa Meio complicada Que é no É tudo lento Parece que bêbado é lento Aí De repente Discussão Porrada para lá Porrada para cá Acontece daí Uma pessoa é morta Dessa maneira A vida não está valendo Mais nada Né Ninguém se importa Com a família Ninguém se importa Como é que vai ficar E acontece Esse tipo de coisa Minha gente É desnecessária A quantidade de pessoas Que morrem Por motivos Fúteis Fúteis Isso Motivos que Que não tem nenhum Não tem motivo A pessoa mata Porque quer Do jeito que quer Quando quer Bateu na tela Matou a pessoa Olha só Mais uma vítima Desse tipo de crime Banal Sabe Sem necessidade Infelizmente É isso que está acontecendo Em Manaus Ó Muito obrigado Pela sua audiência Se você que me assiste Pelo canal 10.1 Muito obrigado Você que me assiste Pelo Facebook É muito importante A sua presença A sua participação Aqui na tela Do Namira E obrigado Por me permitir Todos os dias Entrar na sua casa Vamos de informação Em Manaus Hoje existem empresários De vários ramos E segmentos É Só que um desses empresários Né Tem gente que Abre loja de roupa Quer vender Doméstico Tem ali Vende mesa de madeira Né Vende Vende pirâmide Só que tem um empresário Aqui em Manaus Que resolveu abrir Uma loja de munições É Mas tu acredita Cala de rapaz Vou vender bala Né E o camarada Beleza Bala de mangara Tendo bala Ah beleza Aquelas balas de trufa Não é bala O camarada Foi abrir uma loja De bala De munição E entendeu Pessoa que ninguém Ia dar conta O camarada Foi preso Pra deixar de ser Abestalhado Traz pra mim Aqui na tela do Namira É exatamente isso Na manhã Dessa última terça-feira A polícia civil Através da delegacia De homicídios E sequestros Deu entrada No mandado De prisão Em um comércio Lá no centro Numa loja De armas E de munições Onde foi preso O José Cláudio De Paiva Esse mandado De busca e apreensão Que nós cumprimos Hoje Ele faz parte Da operação Senhor das Armas Que foi deflagrada Em Rondônia No estado de Rondônia É um dos quatro mandados Lá foram cumpridos Três mandados E um aqui No município de Manaus E chegamos A esses endereços E a esses autores Por meio de investigação Da polícia civil Lá da delegacia Especializada Em contra crimes organizados O proprietário Dessa loja De munições Ele só poderia ter ali 20 mil munições No estoque Então ele estava Com essa quantidade Já existe aí Uma suspeita De se essas munições Eram para abastecer Alguma atividade criminosa Aqui na cidade? Então O documento dele Permitia o armazenamento De até 20 mil munições Só em um dos depósitos Nós encontramos Mais de 121 mil munições Nós não temos Essa informação De quem ele abastecia Se abastecia A facção criminosa Esses pormenores Das investigações A delegacia De Rondônia Possui Que situação Rapaz Deixa eu te contar Isso daí Não abastecia A facção criminosa Não, né Isso daí Estava quase Para abastecer O exército de Israel O exército Do Afeganistão Pelo amor de Deus Meu amigo Não, eu fico pensando No pensamento Do camarada Será que não passou Pela cabeça dele Em nenhum momento Que ele disse Rapaz Vamos me descobrir É muita bala Nem camarada Que vende bala De chocolate Em plena páscoa Consegue ter tanta bala Quanto esse camarada Teve aí Olha só Se você fosse parente dele E aí baixos Se tu fosse parente dele Tu denunciava? Hã? Denunciava? Vem pra cá Coloca pra cá Vem pra cá baixos Traz a enquete aqui pra mim Deixa o baleiro lá pra lá Olha aí meu povo Estamos cercados Estamos cercados Com o Percês Honé Que serviço caboclo Serviço camarada Lá na hora Descobri esse cara Ele que tava assaltando Denunciaria sim 94% dos participantes Da nossa enquete Disseram que sim 6% Disseram que não Já é aquela São aquelas pessoas lá Que já convivem Com o crime, né? Já não vou denunciar não Meu filho Não sei o que Mas lá Meu gente Se você está sendo conivente Cuidado Porque você pode ser preso também É Você pode ser preso É Isso mesmo Tem algum comentário aí Minha diretora? Deixaram comentário? Deixaram comentário não? Só curtiram? Não? Só curtida? Tá bom Tá bom então Tá bom então Olha só minha gente Vamos lá Pode ser essa minha É isso aí minha diretora É isso aí que a minha diretora Ela muda assim É baixinho Rapaz Tá na hora dessa daqui Tá na hora dessa daqui Entendeu? E tá na hora dessa daqui Lá de Iranduba Meu povo Isso No município de Iranduba Uma mulher de 42 anos Denunciou ter sido agredida Hum Por quatro caboclos Foi agredida Foi estuprada E estava sendo ameaçada Lá no município Vê no amor de Deus Aí o que ela fez? Dizia Eu vou pra Manaus Vou denunciar E vão prender Esses cabra safado Né? Ah não foi estuprada não Minha diretora Rapaz Olha só Pensei que ela tinha sido Ah Coloca na tela da mira Uma mulher identificada Por Dilsilene De 42 anos Foi agredida brutalmente Por quatro homens Quando passava Por frente de um bar A mulher relata Que voltava da casa Da ex-cunhada E por volta de 19 horas Quatro homens Começaram a assediá-la Após não responder As investidas do grupo Dilsilena Continuou caminhando Até sua casa Quando foi golpeada Por um dos homens A vítima sem reação Só conseguiu pedir A ajuda do filho Que tentou defendê-la Mas também foi agredido Pelo grupo Que se afastou Após derrubar O rapaz no chão As vítimas registraram O boletim de ocorrência No 31º DIP Em Iranduba Os infratores Ainda continuam foragidos Eu volto com você Aí no estúdio Jackson Salva Terra O homem das cachoeiras De Presidente Meu povo Fui informado Por Chico Xavier Que a mulher não foi estuprada Os criminosos disseram Não Por que vai estuprar não Vamos só bater nela Meu Deus gente A que ponto a sociedade Está chegando Você percebe Que a sociedade está doente Por conta desse tipo De situação Quatro homens Meu povo Agrediram Uma mulher Quatro homens Não foi um Não foi dois Foram quatro Né E meteram o cacete Na mulher E disseram pra ela Que se ela fosse denunciar Eles iam pegar E iam fazer o resto do serviço Olha como é que ficou O rosto Dessa senhora Olha como é que ficou O rosto dessa senhora Isso daqui não é maquiagem Não minha gente Isso daqui não é Halloween não A mulher foi espancada Por esses Pequenos cavalos Né E a gente espera Que esse caso Possa ser lucidado Que possam encontrar Esses quatro caboclo Que a minha vontade De colocar aqui Separar aqui Quatro lugares pra ele Aqui nessa tela E mostrar pra sociedade O que que esses cavalos Andam aprontando Por aqui Pelo Amazonas Olha só meu povo Deixa eu uma coisa pra você Você já sabe Manaus vai fazer 350 anos em outubro E nós estamos Convidando você Aí do outro lado A participar de uma campanha Hashtag Manaus do meu futuro Qual é a Manaus Que você planeja Que você espera Né Que aconteça Com a nossa capital Qual é a capital Que você escolheu pra você Né Manda pra cá o seu vídeo Diga qual é a Manaus Que você espera Pro seu futuro Como mais Essa pessoa Fez aqui pra gente E enviou o vídeo Olha só Manaus do meu futuro Eu espero Que tenha bastante Segurança Né Que é o que tá faltando E ônibus Ônibus novos Porque esses ônibus aí Só ônibus velhos Você pega o ônibus aqui Solta ali na frente No prego E bandidos também Dentro dos ônibus Né A gente quer mais segurança A gente quer mais 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 A gente quer mais